Muito bem, gente. Olha, uma boa tarde. Hoje é dia. Que dia é hoje, gente? Doze. Hoje é? Doze não. Seus, hoje é treze. Treze já. Ainda bem que já é dia 13 de setembro de 2023. Vamos fazer uma boa ginástica. Eu vou nascer na sua vida. Eu vou nascer na minha altura. Aqui o negócio é um pouco mais calmo, né? Mas não é porque é mais calmo que não vai dar resultado, não, tá? Muito bem. Então, só respira o braço lá em cima, ó. Quanto mais leve, melhor. Quanto mais leve, melhor. O importante é se mexer. Aí, desce só um braço e joga lá pro lado. Isso, eu vou ficar bem aliando a camisa. Aí, troca de lado. Vou ficar aqui. Boa tarde, gente. Então, vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Isso é muito bom. Estica lá em cima de novo. Muito bem. Puxa a cabeça. Deixa eu ver esse ângulo. Membros superiores e inferiores. Eu vou fazer com eles hoje, tá? O foco é o corpo inteiro. Troca de lado a cabeça. Isso. Isso. Muito bom. Virar um pouquinho mais pra cá. Aí, puxa pra baixo. Isso. Eu vou ficar ali na ponta da bola. Isso. Pura pra trás. Puxa a barriguinha pra dentro. Mexendo. Mexendo. Puxa o braço pra cima, olha. Segura o lado. Vai bem, gente. Isso. Troca de lado esse braço. Ele vai subir. Vai faltar o tempo. Isso. Vai junto com ele, gente. Aí, puxa. Ó. Segura aqui a mão. Assim. Subiu. Puxa pro lado, tá? Essa posturinha aqui, gente, ó. É pra quem não consegue pegar o cotovelo. Pode puxar. Troca de lado. Puxa a barra. Isso. Muito bem. Desceu. Vira. Vira, vira. De um lado pro outro. Pera aí que aqui essa música já tá querendo acabar. Puxa aí. Vai. Vira, vira e volta. Vira e volta. Vira e volta. Isso. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Segura. Balança. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Isso. Lembrando que essa ginástica é pra qualquer idade, tá? Qualquer idade. Feito de trás. Vai. E volta. Vai. Isso. Vai e volta. Cinco. Aí. Muito bem. Joelhinho. Vai pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Vai dar uma postadinha no joelho. Vai. Volta. Vai. Volta. Força o joelho. Isso. De levinho. Isso. Muito bom. Uma marchinha leve. Se precisar segurar a cadeira, segura. Se não precisar, não segura. Isso aí. Isso aí. Muito bom. Só uma marchinha leve. Isso. O foco é sempre mais aeróbico, tá? E cuidado com o calor, tá? Ó. Mão na cintura. Vou segurar aqui, ó. Não, não precisa. Mão aqui em cima mesmo. Mão aqui em cima. Chuta. É isso. Chuta. Chuta. Isso, César. É isso aí, César. Vai. Vai pra trás. Deixa ela até aqui pra trás. Vem pra frente. Vem. Vem pra frente. Isso. Chuta. Chuta. Muito bom. Muito bom. Agora olha aqui, ó. Cruzando, ó. Isso. A cadeira está aí. Se precisar, apoiar. A faixa etária deles é um pouquinho mais avançada, tá? Muito bom. Arrasta o pezinho, ó. Vem. Vem. Arrastando mesmo. Se não é liso, eu quero que arraste. Isso. É quase um forrozinho, tá? Olha lá. Mentira. Não é forró, não. Vai. Isso. Arrasta a pedrinha. Vai. Vai. Isso. Isso aqui é bom. A gente põe um pano no chão e vai fazendo assim, ó. É. Já vai de um pano no chão. Já põe um pano assim, ó. Já põe. Aí, muito bem. Sobe na pontinha do pé. Mão na cintura. Isso. Isso. É isso aí, seu Zé. Quem insiste, não desiste. Seu Zé, olha. Seu Zé. Cascadura, viu, gente? Cascadura. Ó. Ai, minhas costas, me adorou aí. De ontem. Ih. Vai. Não. Mas não, né? Vamos. Tirar na porta. Não seria dentro da última atitude. Não saiu aí, não. E a próxima com o outro. Mais de frente. Ó. Eu vou querer levar a comada com as duas novas. Eu, final. É. A comada tem que levar para aqui e tiver problema levar essa comadinha. É. Ó. Fica lá embaixo. Foi. 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 Isso. Vai e volta. Dona Maria tem uma desenvolvida muito boa Dona Maria, Dona Mitsui, tá, gente? A gente chama de Dona Maria que é mais caro E ela entende Todo mundo te chama de Dona Maria? Ou é só aqui mesmo? Só aqui Então pronto, vou chamar de Mitsui Porque eu já não sou de fora, mas vê Vai, vai, vai Afinal de contas a gente trabalha desde 2018 juntos Tem vídeo nosso em 2018 Lá em cima, ó Vai E agora atualizamos em 2023 Sai Pra cima, hein? É pra volta Tem que esticar, Dona Céu, mas eu não quero esticar Não quero Deixa meu filho de novo Vou dar uma esticadinha melhor ali Vem, é melhor esticar o calor, hein, Dona Céu Mantenha mais soltinho Mas eu não quero esticar, mas eu não machucar, entendeu? Prefiro não esticar agora Vai Fico com medo Aliás, Marcelo, eu não fico com medo de mexer Em qualquer faixetalha fazer a pessoa passar muito do limite dela, sabe? Infelizmente, o que vem acontecendo muito é isso Professores fazendo seus alunos passarem dos seus limites pra mostrar coisas Tem gente perdendo a vida com isso, hein? Empurra Tem uma moça, uma moça, não sei Um treino de CrossFit Jogou a bola, jogou a bola, jogou a bola e voltou Demora que a bola voltou A pessoa se sentiu toda Cuidado Besta bem útil, vai Empurra Isso Solta a respira Agora, manda pra frente, ó Empurra Vocês percebem que é uma diferença mínima das aulas? Quando eu faço a aula com eles, eu gosto de mexer mais Manter um pouco mais parado e o outro mexer Mas tem hora que a gente mexe tudo junto Essa é uma das diferenças das aulas da faixa de detalhes E alguns professores aprendendo a dar aula comigo Estou feliz Muito bem, ó Mão na cintura de novo e, ó Chuta Ou segura na cadeira, seu Zé Se precisar segurar na cadeira Não, não segura, não Você não precisa, não segura Só segura se quiser Isso, tá ótimo O que eu quero que o senhor faça é que você se sente seguro Isso Vai Joelho em cima, ó Isso Puxa lá, Dona Mitsui Aí A outra de levinho, seu Zé Não mexe muito, volta a perna Deixa que ela tá tão calma Melhor água que eu bebo na minha vida quando eu venho aqui, gente Que é a água da serra Ai, que beleza Sinto revitalizado E olha que eu não souberia ter cuidado quando eu tô tendo aula Ó Fica aqui embaixo Só um pouquinho mais Tem que dobrar Dessa vez, ó Vai olhar pro joelho Não pode ver a ponta do pé Tá? Não pode Tem que passar um pouquinho Passando um pouquinho vai pegar aqui embaixo, ó E é aqui embaixo que fica fraco Em qualquer idade, tá? Você não faz exercício E aí torce o esleiro Torce o esleiro Essa cartilagem que fica aqui Começa a ficar pressionada Pela fraqueza desse músculo aqui Tá? Por isso tem que fazer Fica Cinco Pente a barriga Parou Subiu na ponta do pé E tomar colágeno, gente Colágeno Vou mandar o leitor Não, não dá não Eu quero que ela me guia Eu posso esquecer que eu vou dar o leitor Tem um suplemento novo Vai demorar um pouco Mas ele vai aparecer, tá? Esse parece um barato Não, não Você vai conseguir Eu vou fazer o leitor E eu vou fazer o leitor E eu vou fazer o leitor Vai Eu não sei, aí caso Os preços aí Terem que ele faz o leitor Que o leitor estava fazendo Será? Eles estão lá porque Eles têm acesso à batalha prima, né? Como seja Mas será? A batalha da lei Tem que ter Eles são manipuladores Só que a CIPER E vai fazer manipuladores Todos os que a gente já toma Eu e a Mãe Tomas Todos os que a gente já toma Eu mandei Eu mandei Só lá Eu mandei O leitor Tem que fazer o leitor Sim Exatamente Lá em cima Estamos falando de um produto Altamente exclamatório Eu não posso divulgar nada ainda Porque nada está comprovado Não que o produto é eficaz Mas algumas informações Que a gente está buscando E que está dando certo Para o pessoal Que a Dona Sérvia tem aí Está deixando até a brincadinha de lado Hein, gente? É, mas não Só mais de um São de sete Lá de São de sete, né? São de sete Ó, a Mãe é o quê? Muita gente vai falar Pois é Muita gente vai falar O resultado Vamos procurar E vamos fabricar Essa é a ideia Dois metros Dois metros Eu acho que não tem Ah, não Não tem, não Eles acham E quem pode achar nada Nada Só dá para achar Se você procurar E aí quando você procura Eu vou fazer Depois da cadeia de achar Eles não fazem isso Fazer a análise Vocês sabem Tem gente Quanto mais gente Que me conhece Eu nunca digo Ah, eu acho isso Eu acho aquilo Nunca Muito difícil Eu fazer isso Porque como é que eu vou achar Uma coisa Tem que ter certeza Daquilo Não Vou analisar Então assim Não dá para achar Ah, eu acho que tem isso Só que está cortando as dores Não Não Tem corticórdia não Pode ter O natural do corpo Tem tudo e vem Tudo natural Abre mais baixo Aí sim Ó Aspirina Analgésico Onde inflamatório Oceolítico Onde vai ter Tudo e vem Do nosso próprio corpo E da natureza Mas aí A parte química Para manipular o cérebro E aí Aquela coisa está no meio Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Maldinha do lado Chuta 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 Isso Joga a dor para fora Se não precisar Se precisar Segura na cadeira Tá Você aí em casa Põe uma cadeira também Por favor Vai Vai Chuta para o lado Isso Põe uma cadeira também Põe uma cadeira também Põe uma cadeira também Põe uma cadeira também Fica assim Parou E não dá para saber se vai ter Não existe Olha o assunto sério Gente Não existe O exame Será que você A propensa Tem bolírio Tem Sabe E se o papo Põe Morreu Gente Olha Mas existe o histórico A limita dele Aí só Existe o histórico de descamas Histórico de comida Tem todo isso Excesso de trabalho Excesso de coisa Gente Muito novo Gente Não pode Bate lá Bate lá no joelho Isso Isso Vai É Isso Aí Isso Aí E aí O que pode evitar Uma boa Duma embolia Óleo de peixe É Ômega 3 Dona Sérgio Ômega 3 Ômega 3 Mas não serve Não serve Não Não Mas é o que eu estou falando É suplemento Ômega 3 Ômega 3 Ômega 9 Pra gente conseguir pegar Ômega 3 Com o peixe A gente tem que comer peixe de manhã Ou de tarde De noite Um pouquinho de madrugada Aí a gente pega ômega 3 Por isso Que tem ômega 3 Também Rocha Pra gente Evitar Esse tipo de coisa Vai Pra quem sabe Que é embolia A embolia É uma quantidade De ar Que entra na via Entramenosa Por alguma forma E que aí Se ela for muito comprida Não dá problema E geralmente acontece Quando o sangue da pessoa Está muito Grosso E quando tem muita Tordura em volta Parou Falta lá Não significa que a pessoa Tem colesterol alto É porque a pessoa Está gorda Não Nada bem Meu pai Era um pavio Colesterol dele Há seis meses A vida inteira Dele foi assim No brinco Não Mas ele Ele Tomava muito doce Só pra tomar essa parte aeróbica A mão fechada Tem que ir pro outro lado Ó Doce Ele tomava uma latinha Ele tem que condensar Todo dia No vivo Ele é doido Foi assim por quase Sessenta anos Eu tenho filho doido Capé Estou bem De ciência do mundo Vai poder dar Uma obra chique Ah Eu gosto Não é uma delícia Joga aqui Vai Eu gosto de coisa mágica Eu gosto de café sem açúcar Tudo sem açúcar Não uso açúcar pra nada Eu já faço o açúcar Que eu como Um macarrão Um pão Quando eu como um pão Uma pizza Um pastel Cheio de açúcar aí já Eu não deixo de comer Essas coisas não Eu faço a ginástica Pra poder comer o que eu quiser Muito bem Só respira E assopra Não vamos sentar ainda Vou dar um pezinho Pra cada um E vamos fazer ginástica Em cima Depois a gente volta Pra baixo Hoje é uma mão de cada Só Tá Quando eu faço Com uma mão de cada A obrigatoriedade De manter o abdômen Preso É grande Barriga pra dentro Não deixa a barriga Ir pra fora Ó Fazer de costas Pra eles Pra eles entenderem os ângulos Que já tomam os fumados Segura na cadeira Tá Não é mão na cintura Dobre o joelhinho Botei o braço lá em cima Fica comigo aqui ó Três Quatro Vai Esse aqui eu vou fazer contagem Mas é um minuto em cada movimento Gente Minuto Dói pra Vou falar Vai Doi bastante Um minuto Tá Como eu não vou treinar de noite Com o pessoal Tô treinando pra vocês aqui Tá Vocês verem que dá Cinco Aí Parou Balança aqui ó Troca de braço já Isso É isso Muito bem Posicionou lá em cima Empurra lá Tá ótimo Até o seu parímetro Tá ótimo Só Isso 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 Tá fazendo Tá fazendo É isso Tá ótimo Põe a barriguinha Pra dentro Vem Puxa Fecha Põe o umbigo Imagina que a pessoa vai pegar na barriga E vocês não deixam Tá Não deixa pegar na barriga Isso Isso aí Para o balanço Bumbum Tô aqui de lado Não pode deixar pegar na barriga Agora vai ser por tempo Muito bem Ó Braço lá na frente Vai só subir Foi Um Vamos ver O que nós vamos sentir Um minuto Eu não vou ficar olhando Pra não ficar desesperado Vai Respira Sopra Respira Sopra Você em casa Se não tiver nenhum tipo de pezinho Não tem feijão Isso que eu ia falar Pega um quilo de feijão Tá Um quilo de arroz Um quilo de sal grosso Ele tá do mesmo jeito Vamos mexer aqui Tá Ó Isso aí Já não dá Seu pé Sapo de cimento Aí Caramba Agora tem que ser Caramba Vai 34 segundos Já foi Se doer Não desce o braço de uma vez Para Desce devagarinho Olha um minuto comprido Vai 15 segundos Falta Pra acabar Isso Dona Cera Vai Sente aqui o fisgado Ó Atenção 5 4 3 2 1 Desceu Aí Parece que deu uma injeção aqui E deu Sabe de quê? De anti-inflamatório puro Anxionítico puro Tudo essa dorzinha aqui Ó É a dor boa do seu Zé Outro lado Prende, prende Tudo subiu Vai Um Vai Força Isso Bem curtinho Ó Bem curtinho Não precisa ser movimento Cumprido Isso aí Seu Zé Tenta trazer mais Pra sua frente O braço Assim É isso Isso Eu quero Isso Aí Seu Zé Faria pra dentro Vai lá Tamo junto E a velocidade da música Tá um pouquinho mais acelerada Do que normalmente Eu faria Nessa idade Mas eles já estão Acostumados A fazer ginástica comigo Tá? Se você não tá ainda Vai com calma Não usa pezinho Basta um pouquinho Pra acabar Dez segundos Descendo aí Parou Desce devagarinho Troca de braço Muito bom Ó Vamos aqui atrás Vamos inclinar Vamos descansar um pouco Ombro Mexer só na parte De trás das costas Deu uma inclinadinha Vai Isso Só isso Só lá em cima Só lá em cima Movimento bem curtinho Isso 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 É muito bom Você Vai fortalecer Vai fortalecer Vai Mostra Muito bom Doce 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 a minha mãe a minha mãe teria que tomar 3 litros e meio de água porque ela tem 1 metro e 5 litros e alguma coisa e mais de 100 quilos entendeu? a senhora seria como dizer 1 litro e 800 mais que a condição né do sangue tá aí né ela aqui ó segura lá vai 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 só puxa não, tá ótimo, é isso mesmo tá ótimo é isso, é isso vocês veem gente, é o movimento que a gente tá fazendo aqui praticamente parado certo? mas dá pra queimar uma caloria boa e fortalecer a dona senhora não pode queimar caloria então vai fortalecer, nem os 3 aqui pode queimar caloria então fortalece o músculo e faz eles comerem mais tem vontade de comer mas também de coisa boa né nada de coisa de gordura né não é que é a senhora? é isso, o cotofino é bem gordo uma boa, uma função e a cerveja desse tamanho aí relaxa, tá bom respirando 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 de lado ai seu sério que dele ai aliás eu vi uma pessoa fazer uma picanha de uma forma diferente que eu nunca vi eu vou fazer com a elicortura mas a picanha é toda inteira ou ela primeiro depois que ele corta gente, a perra a receita do ali ó mão aqui atrás tá aberta hein vamos voltar pro ombro bumbum apertado barriga encolhida braço aqui em cima eu não fiz esse ainda não né não, não fiz ó não deixa o braço muito esticado não dona Bessui dá uma dobradinha é isso isso aqui eu não quero tá porque ó vai forçar demais a articulação aqui embaixo uma dobradinha já tá ótimo se eu quero me pego aqui em cima e ó a mão não pode fazer isso aqui tudo alinhado tá vai balança e o bumbum pra dentro e a barriga também isso aí vai deixa eu beber essa água maravilhosa muito bem o minuto de cada movimento tá ótimo gente eu amo água mais que qualquer outro vídeo na parte da terra falta mais 20 segundinhos só é bom demais mesmo quando a água é boa mesmo e a água é cheia de vitamina viu a água é essa é cheia de vitamina 5 6 e minerais tá ae balança troca de braço respira pelo nariz sobe pela boca gente essa aula também nessa velocidade aqui também que nem eu estou fazendo essa aula com 2,5 kg e depois com 5 kg e depois com 5 kg dá pra fazer essa dá pra fazer esse do curtinho então se você então se você quer pegar mais pesado então se você quer pegar mais pesado hoje pegue o peso mais pesado tá posicionou mas prende a barriga e prende esse cumbum segura a asa não vai machucar a coluna vai só isso não estica não estica muito braço isso é isso muito bom vai fica aqui isso expira sopra expira sopra vai tá acabando isso falta pouco vai barriga presa lá dentro se não prender a barriga vai forçar o músculo da sua vocês puserem a mão na barriga aqui ó vocês vão ver que a cada movimento balança mexe então eu comecei a fazer essa técnica de dar um lado só aí parou justamente pra mexer na barriga também tá próximo movimento nessa região aqui ó vai virar aqui deixar ele bem aqui assim ó vai empurrar pra lá tá vai pegar isso aqui tudo peito e braço isso vira a mãozinha pra cima dona Sérgio espera 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 deixa eu só ver o tempo ali peraí vai agora sobe lá no alto ó fica lá em cima olha pro lado contrário isso maravilhoso vai vai gente essa ginástica desculpa você encontra comigo aqui tá não adianta vocês querem me procurar em outro canto não que eu tô dizendo que eu sou exclusivo não é isso eu tô dizendo que eu misturei muita técnica aqui tá vai vai 30 segundos vai isso maravilhoso 15 segundos força tá acabando isso é bom pra quem tem problema no número do carro quem tem de limite o seat aí parou sabe quando começa a aparecer todo aquele seat seat daqui seat daqui vai aí troca de braço não é lançado esse lado só vai ter que colocar aqui o raio de braço isso tenta virar a mão assim aberta isso espera 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 deixa eu dar ali certinho tempo vai vai olha pra lá isso espalma a mão pra cima tá como se estivesse segurando uma bandeja vai força mesmo esquema barriga presa tá gente bumbum apertado aliás quando vocês forem pegar alguma coisa do chão alguma coisa pesada quando estiver varrendo quando estiver andando quando estiver tensando tem que ficar com a barriga presa vai só vai soltar a barriga quando após quando dói quer dizer pula lá nossa faz 10 segundos olha o titanique mas aqui ninguém vai afundar vai 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 sem sair tá bom caramba troca de braço agora a gente vai mexer aqui nesse buque vamos deixar a mãozinha na cintura curtinho tá espera espera descansa 30 segundinhos mas é o descansa assim não é descansar parado tá para não perder o nosso aquecimento aqui aqui aí isso atenção puxa puxa vai 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 puxa puxa essa moça eu não gosto olha lá Vai, puxa 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 que eu estou contando tudo Isso, continua Aí, continua Aí, o minuto deu O bíceps nem quase dói, tá? Mas é movimento É movimento O bíceps é um músculo que a gente usa muito Para comer, para forçar a cabeça Para pegar as coisas, para puxar Por isso que esse músculo é mais forte do que esse Tá? Aí fiz 30 segundos só, gente Parece, de um lado Não foi um minuto, não Vai repetindo Vai Não, tô na sério, um minuto é pouco Para a gente já é pouco Mas eu só fiz 30 Pelo que eu acho que eu Vou mexer ali O corpo de um tempo Nós a gente vai fazer mais de 15 Vou sentir agora Se eu for só 30 Não, não foi Fizemos um minuto Vai, pode ir Não, foi só 30 Foi só 30 Aí, parou Agora a gente vai fazer um minuto certinho, tá? Troca de braço de novo E, ó Tá aqui Vai virar para fora E vai puxar 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 Ainda não Ainda não Espera Para não me perder Respira Atenção Posicionou E eu começo agora, né? Vai Puxa Puxa Como eu tô passando por tempo Não por ritmo Quer dizer, eu tô passando pelo ritmo Mas não pela estrofa da música, tá? Senão seria só 32 movimentos Por minuto dá mais movimentos Aqui, tá? Força Isso Prontinho, prontinho Não descola o braço daqui, ó Movimento pequenininho Bem pequenininho 30 segundos já foi, tá? Vai Ó como puxa Depois dos primeiros 30 segundos Isso 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 Puxa com força Falta 15 pra acabar Barriga presa Com o cobertado Lembra disso sempre Atenção que tá acabando Parou Troca de lado 30 segundos de descanso Relaxa Respira Respira Olha, eu tô suando Não vou estar Tá, tá aí, Dona Célia? É isso aí Aeróbica calma Aeróbica assim Sabe aquela aeróbica que você não precisa ficar pulando? É aeróbica É isso aqui que a gente tá fazendo, tá? Não é um exercício anaeróbico Porque ele aqui é uma coisinha Muito calma É aeróbico Porque a gente tá no movimento intenso Vai Puxa lá Vai 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 Puxa Um minutinho só Ginástica por minuto Não que seja só um minuto, tá? Mas se você não tá acostumado a fazer ginástica E quer começar o hábito Que seja um minuto por dia Não vai dar resultado físico Mas psicológico vai dar muito, tá? Faz isso por uma semana primeiro O médico mandou fazer ginástica Odeia fazer ginástica? Não gosta Não quer, tá bom? Mas tem que fazer Senão você vai ter receita E aí Um minuto por dia tá ótimo Vai Aí o seu corpo vai querer mais um minutinho Aí você aumenta mais um minuto Aí você vai ver se tá uma hora fazendo Ai, queria eu ter inventado essa técnica Ela vai tão frio, tá? Se não me engano é alguma coisa oriental Pra você ter hábitos Novos na sua vida Aê, parou E a pessoa rescaliza Ai, precisa estudar Fica lá horas estudando Faz um estudo de dois, três minutos Ou faz uma prática de dois, três minutos Ou faz a leitura de dois, três minutos Tá? Muito bem Vamos sentar nessa cadeira Pra fazer exercícios pra nossa barriguinha E ainda um pouquinho pro nosso Ai, peraí Que eu vou pegar Essa cadeira é bem aqui Peraí Olha o bagunção do Jardim Peraí Ainda não? Puta aí É... Esqueci o que eu ia falar, cara Não, foi? Tá Não, mas ainda pega o pezinho Tem os negocinhos de eu com peso, tá? Deixa eu ver se eu vou ficar no ângulo bom Pra vocês verem Vou Ladinho da tua na série É com o pezinho ainda, tua na série Aqui, ó Hoje tá bem pesado Desce aqui Puxa aqui Pra não dar cumprido pra lá, ó Vai e volta Pode ir Vai Volta Vai Volta Cumprido isso pra mexer Deixa eu ver Não, assim E aqui Dobre o vestido Lá Dobre o vestido Assim Isso Aqui Você vai me levantar E joga o lado E volta Isso 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 Mais aqui Vai E volta Aí Isso Pra sentir aqui Mantenha aqui E vai Vai E volta Isso Isso Mais um pouquinho Vai Vai Estica a dona série Estica Isso Estica Isso Isso Mais só Relaxou Eu passo Imagina um pouquinho mais intenso assim com eles Porque é duas vezes na semana só, tá? Todo dia Não é pra fazer isso aqui, não Duas vezes na semana só Desce o outro lado Sobe o cotovelo lá Ó Olha bem aqui assim, ó Vai E volta Pra sentir esse músculo aqui, tá bom? Espera um pouquinho Vou corrigir aí Vai Estica Estica Isso Isso Eu nem precisou Tá ótimo, seu Zé Vou conseguir esticar Vou sentir que foi Vou pegar esse Teitão aqui Esse músculo Vai Olha, olha Gente Eu ia ter que dar as mãos Ah, eu também Tá Eu não achei Sua Não tem mais Deixa o calor Só o quebraço Não, sério Só aqui Vai, volta Estica Isso Assim 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 Tá acabando Isso Força Tá ótimo Só pra fazer Esse Você não forçar muito Pode jogar o pezinho Aqui na frente Esse A gente A gente acabou de fazer Toda linha que joga o braço pra trás Toda parte que a gente trabalha Eu amo Trabalho nessa região Toda da sua coluna Tá, né? Mexe Mexe sim Todo movimento do braço Mexe nas costas Tá, gente? Porque o nosso corpo principal É fortalecer a coluna dela De todo mundo Mas é um exercício global, né? Ó Mãozinha aqui Sobe a pontinha do pé Sobe E volta, tá? Fica lá Um É, isso tem mesmo Ó, você vê Sobe Só Aí Aí É Só isso aqui, ó Se tipo que puxou a barriga Tá bom Aí Vai Sobe Tá ótimo, gente Não precisa tirar o pé do chão, não Se eu conseguir Mas a força de querer tirar Já tá forçando aqui E aqui, tá? E o braço também, tá? Ó lá, ó Como fica tenso o músculo, ó Ó E esse Ó Ele tentando puxar a barriga dele Vai pra trás Querendo ou não Não tem como Não importa se não sobe Pode sair aqui Ou pode ficar aqui em cima O efeito é o mesmo Pra cada físico Taca a mão Do Namaria Taca a mão Do Namaria não Do Namaria não Da Mitsui Eu costumava chamar de Ai Upa Ai, que pesado Ui, parou Respira A sopa Deixa eu ver como é assim Meu Deus Ah, eu cheguei as patas, né? Meu Deus Eu sou quase 45 já Peraí Ai, perdi Vai Respira a sopa Respira a sopa Só vou fazer o último, tá? Puxa aqui em cima Assim, ó Puxa Será que tá chegando? Não Cheirou Ah, que bom Então tá Tá bem Aqui, aqui A casa dela é bem na frente Você tem queimado? Tem? Tem, mas ela tá arrumando a bala Pra quando chega Ela já faz Ainda 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 Aí Fica Sobendo Parou Aí Relaxa A sopa Respira Sobra Mais uma Muito bem A outra perna Já Vamos otimizar Puxa lá em cima Puxa Puxa Isso Isso Puxa Puxa Um abdominal Super seguro Se vocês quiserem Eu vou aqui Vocês, ó Vocês vão sentir Que o músculo Não tem como você Deixar ele ficar mole Não dá E na coxa também, não Vai Já mais um pouquinho Quatro Muito bom Respira Pode sentar certinho Maravilhoso Vamos dar uma relaxadinha Uma ponte Uma alongadinha Pra finalizar tudo isso Respira A sopa Vai lá embaixo De novo Mais duas Mais duas E a última Muito bem Fica aqui embaixo Sobra lá embaixo Os braços Respira Olha pra cima E olha pra baixo De novo Mais duas E a última Deixa aqui embaixo Sobra o braço direito Ou esquerdo Tanto faz Olha lá de cima Na mão Aí trocou Aí Ótimo A sopa De novo Mais duas Bem fundo Tá? Vira assim De ladinho Puxa o pé Aqui atrás Isso Se não der Puxa a calça Isso aí Sérgio Tá ótimo O bom O bom Tanto de lado Puxa lá Fazer esse movimento Aqui É só pra dar uma canha Mas você vê se a senhora não teve Eu fiz várias coisas E a senhora poderia ter tido Puxa o joelho aqui em cima Se puder põe o pé aqui Puxa a pontinha do pé Tá bom Vai É onde for Tá bom Vai É E ó Acho que tem que contar Estica Eu só tô muito travada Tá bom Sérgio O seu trabalho Tá ótimo Isso Não, não Ele tá esticando Bem lá Tá bom Então Ele tá esticando Bem lá É Isso aí Vai É o que eu sou Ela plantou um monte de coisa Ela não Abaixa aí Bota abaixa aí Bota em prova E bota o cabo E fura Eu ainda vou seguir Ele nessa serra Vou fumando eles É Tempo na outra Vai ser muito legal Gente Ainda vamos fazer Estica lá Pretendo Sério mesmo fazer isso Isso Aí eu posso Pujar um lugar Olha Faz bom depois Aí Muito bem Maravilhoso Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Maravilhoso 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 É isso aí Hoje deu pra suar E ó gente Uma aula leve Uma aula simples Extremamente eficaz Fácil pra você Fazer Viu? Lembra de fazer a sua doação Pro canal Na nossa Chave Pix Nosso QR Code Que ajuda muito a gente Boa tarde pra vocês E muito obrigado Viu? Pela aula de hoje Tchau Tchau